E a rua O sertão e vida de gado Ao meu amigo Bernardo do Bisaco de Doido Um abraço desse amigo de vocês, Onildo Barbosa Repentista, forrozeiro e aboiador Diretamente da Chapada Diamantina no estado da Bahia E a rua Ao meu amigo Bernardo, pessoa que eu quero bem Nesse bisaco do doido só entra gente do bem Não adianta teimar Qualquer hora eu vou entrar nesse bisaco também Oh vida de gado Oh gado O sol nasce pra morrer no vermelhão do poente A máquina da vida embala mais que impiedosamente Com a força do vento norte nos empurrando pra morte Quebrando as forças da gente A gente só vira gente e se Deus lhe der seu aprovo Você planta uma semente Ela nasce e nutre o povo Mas depois que a alma voa Você planta uma pessoa Nunca mais nasce de novo Deus É quem manda no povo no mundo Que é todo o seu Um morre sofrendo muito Pagando o que cometeu Mas quem faz o bem sorrindo Às vezes morre dormindo Que nem da fé que morreu Salve salve a cultura popular Meu amigo Bernardo É bisaco do doido Simbora Oi